e vai 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 olha aí galera quanta gaivata olha o quanto bonito pulando aí vou fazer do ver se eu pego um e aí o doidão engatou um monstro aqui ó E aí doidão apareceu e olha aí aí fala aí então fala para quem valeu Bob de vento valeu cara aí Bob doidão mandou o recado para você aí ó peixão para você aí Bob valeu